Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Se inscreva no canal. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá entre nós. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Legal Design, criatividade e eficiência no universo jurídico, com a doutora Fanny Nogueira. No universo jurídico, a criatividade e a eficiência nem sempre são palavras associadas ao cotidiano dos profissionais. No entanto, a advocacia contemporânea tem abraçado cada vez mais a inovação e uma das áreas que vem ganhando destaque é o Legal Design. Para discutir sobre esse assunto e como ele pode regulacionar a prática jurídica, nós temos aqui conosco hoje a doutora Fanny Nogueira. Ela é advogada com mais de 18 anos de experiência, especialista em contratos, direito digital e certificada em Legal Design pela formação LDFD. Doutora Fanny Nogueira está imersa no direito digital e na LGTB, trazendo uma perspectiva única sobre como o design pode ser aplicado de forma eficaz no campo jurídico. Vamos dar início a essa conversa fascinante sobre como a criatividade pode ser aliada, poderosa, para a eficiência no universo jurídico. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Fanny. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Ansiosos aqui por ter os seus conhecimentos compartilhados aqui com os nossos seguidores. Doutora Fanny, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre esse assunto que é intrigante, é recente, mas já está em atividade, o pessoal já está aplicando. E vamos entender, nesse contexto, o que vem a ser o Legal Design. Então, eu pediria para que a doutora pudesse definir o Legal Design e qual a sua importância no contexto jurídico atual. O Legal Design é uma técnica utilizada para tornar os documentos jurídicos mais acessíveis para o público em geral. A importância do Legal Design, ela vem porque a gente está caminhando para o mundo de simplificar as coisas, tornar acessíveis as coisas. Então, hoje, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode ter acesso. Então, por que não tornar o documento jurídico acessível para as pessoas? Os documentos jurídicos que são incompreensíveis, eles não geram bons resultados. Então, quando você tem um contrato, por exemplo, que o cliente não está entendendo, você tem uma relação prejudicada. Então, o Legal Design tem uma importância muito grande nessa questão da acessibilidade. Hoje, é o foco principal do Legal Design é a experiência do usuário, ou seja, é o foco, é quem está lendo aquele documento. Então, assim, eu acredito que o Legal Design é o futuro do direito. A gente vai seguir cada vez mais por esse caminho da acessibilidade ao direito. Interessante. Doutora, quais são os principais benefícios do Legal Design para os profissionais do direito atualmente? Então, eu vejo, assim, o principal benefício de todos como a satisfação do cliente. Então, sem dúvida, a sua comunicação com o seu cliente melhora muito. E também, por exemplo, na área de contratos, por exemplo, você tem uma assinatura de um contrato muito mais rápido, porque a pessoa não fica procrastinando aquela assinatura. Ela assina mais rápido porque ela compreendeu o que está escrito naquele contrato. As relações mais claras, mais transparentes. Então, traz eficiência para o seu negócio. Traz menos judicializações, ou seja, menos processos judiciais. Então, você consegue resolver as questões mais no extrajudicial. O nosso judiciário está extremamente sobrecarregado. E quando a gente leva para o judiciário, a gente também tem um benefício. Por exemplo, tem uma juíza, ela chama Aline Tomaz. Ela conseguiu reduzir em 30% o tempo de julgamento dos processos dela com a utilização do Legal Design. Então, hoje ela dá sentenças em Legal Design. Ou seja, também, as pessoas que estão envolvidas no processo conseguem entender as sentenças dela, as decisões dela dentro do processo. Então, assim, é uma coisa que tem sido utilizada não somente por advogados, mas também pelo judiciário, para tornar a justiça mais acessível. Só para entender de uma maneira mais clara, pelo menos para mim, o que vem a ser o Legal Design. Ele é um formato, como o design já está dizendo, é um formato da apresentação daquela sentença que ela é normalmente dada. É isso? É uma apresentação mais acessível, mais amistosa, para que as pessoas possam entender. O Legal Design, eu vejo assim como dois pilares, né? O primeiro pilar é a linguagem. Então, a linguagem é o foco, é no usuário. Ou seja, eu vou escrever um documento com uma linguagem acessível para aquela pessoa que vai ler o documento. Então, eu vou tirar o juridiquês, né? Fazer um detox law ali. Vou tirar todos os termos, os jargões técnicos, todos os termos que são desnecessários também, né? Porque as pessoas comuns não conseguem entender esses termos. Então, tirar todos esses termos, deixar uma linguagem mais limpa, falar as coisas de uma forma mais concisa, né? Não precisa ficar, antigamente a gente falava encher linguiça, né? Então, não precisa disso dentro de um processo, por exemplo, ou dentro de um contrato. A objetividade na linguagem, né? Aquela linguagem mais, por exemplo, em uma questão, quando você fala de um contrato, como eu faço para prestadores de serviços, eu vou entender a linguagem que esse prestador de serviços conversa com o cliente dele, né? E como ele pode entender o contrato dele e explicar o contrato dele para o cliente dele e aquele contrato ficar acessível, né? Entendi. Então, é nesse aspecto. E aí tem um outro ponto que é a utilização de elementos de design para tornar aquele documento mais acessível. Aí, a gente entra no visual long, né? Que a gente vai utilizar tanto ícones, quanto fluxogramas, gráficos. Mas você não precisa ter essa visão somente, ah, o legal design é somente um monte de ícones. Não é isso, tá? O exagero no uso de ícones, ele não é legal design. É, o legal design é utilizar respiros, né? Que são aqueles espaçamentos em branco, uma tipografia adequada, ou seja, você colocar uma letra que fique fácil do leitor ler aquela letra com espaçamento adequado, com enquadramento daquele texto, para não ficar aquele bloco de palavras, né? Aquela coisa que você bate o olho, aquilo já dá até uma agonia de você ler aquilo. Então, esses elementos visuais vão facilitar a compreensão do texto, né? Que já é um texto mais facilitado também, que é o outro ponto do legal design. Seria uma apresentação mais acessível a todos, sem perder, obviamente, a essência do contrato ou da sentença, como a senhora mesmo comentou. Então, vem ajudar aí, legal. E quais são os princípios básicos do legal design que todo advogado deveria conhecer, por exemplo? Então, uma dica. O princípio básico mesmo é o foco na experiência do usuário. A gente tem essa parte da linguagem, a linguagem simples, a simplificação do documento, a parte do visual, né? Trazer esses elementos visuais, acessibilidade, e também a prototipagem, que a gente chama. O que que é? É a gente testar esse documento. Também é muito importante que a gente teste o documento. Então, quando o cliente vem pedir um documento, por exemplo, uma comunicação interna dentro de uma empresa, ele está precisando de um documento que facilite essa documentação interna. Eu vou pegar o documento que ele tem, vou adaptar para os funcionários conseguirem compreender, e nós vamos testar. Vamos verificar. Eles estão conseguindo entender? Está de fato funcionando? Não. Vamos ajustar aqui e ali. Então, isso também é um princípio do legal design, né? Testar. Bom, acho que, diante dessa sua resposta, me cabe uma pergunta aqui, mais aprofundada, embora seja quase que a mesma resposta que creio que você vai me dar. Quais são os desafios enfrentados ao implementar o legal design em escritórios de advocacia? Porque não é todo mundo que tem essa habilidade, não é isso? Eu acho que o principal desafio é a mentalidade conservadora dos advogados. Eu acho que isso, o advogado não quer abandonar os jargões, ele acha bonito falar difícil, né? E é até bonito, mas não é compreensível, não é fácil, não é acessível, não é usual. Então, eu acho que esse conservadorismo é um desafio. E também você encontrar profissionais capacitados, né? Porque as pessoas também têm muito preconceito justamente por pessoas que estão aplicando o legal design de uma forma incorreta. Então, as pessoas acham que é aquele excesso de ir, colocar um monte de figura no meio do contrato, não é isso o legal design, né? O legal design é muito além disso. Isso torna o documento não acessível, quando você exagera, né? Então, a aplicação correta, você ter profissionais que façam a aplicação correta do legal design também é um desafio. É, realmente, não adianta colocar um monte de florzinha, né, doutora? Florzinha aqui, um martelinho ali, uma balancinha ali, não é isso. Não é isso. Como que o legal design pode contribuir para a eficiência na produtividade no trabalho jurídico? Então, como eu estava te falando, né, assim, tanto no judiciário, que você vai... Você imagina só um juiz, quanto ele tem de coisa para ler. Sem dúvida. Quanto papel ele tem para ler? É muita coisa. Então, quando você torna uma petição mais objetiva, você coloca linhas do tempo para facilitar a compreensão daquela história que você está contando ali naquele processo, você coloca gráficos, tabelas para ajudar o juiz. O juiz, ele vai entender a linguagem complexa, não é que ele não vai entender, né? Facilita. É, mas ele precisa ficar lendo aquele monte de termos técnicos, ou ele precisa realmente compreender o que você quer dizer. Então, eu acredito que, nesse sentido, você tem uma celeridade processual muito grande. E quando a gente parte para o extrajudicial, né, o que está fora do judiciário, que é o direito consultivo, que é a comunicação em empresas, né, contratos e tudo mais, nossa, aí os benefícios são, assim, gigantescos. Você tem muito mais eficiência. Então, o cliente não procrastina para assinar seu contrato, o cliente não... Por exemplo, você faz uma notificação extrajudicial, a pessoa que está lendo, ela entende o que está escrito ali. Você tem contratos que têm acordos que são cumpridos justamente por serem compreendidos. Então, você tem muito menos judicialização, por exemplo, né? É, assim, é muito mais eficiente você trabalhar com a linguagem do seu cliente e do cliente do seu cliente também, né? É, realmente, comercialmente falando, nada como você pegar um contrato onde você não tenha dúvidas, né? E, às vezes... E que você não tem dúvidas que está enganado, né? É, às vezes as dúvidas são por conta das palavras, os termos que são colocados e perde-se tempo com isso, deu significado, o que está por trás disso. Como você disse, a pessoa, de repente, pode se sentir enganada por uma frase que ele desconheça. Eu acho que é interessante mesmo. Quais são os impactos do Ligo Design na forma como os contratos são redigidos e interpretados? É exatamente o que você está me dizendo aí, né? De uma maneira mais acessível, mais inteligível. E podemos dizer que, de repente, uma imagem fala mais que mil palavras, né? Ou, pelo menos, ela ajuda a traduzir aquelas palavras que são escritas. Doutora, o Ligo Design pode ser aplicado na simplificação de documentos legais, complexos? Tanto pode, como já está sendo, né? Na realidade, já tem muitos juízes e o próprio Conselho Nacional de Justiça utilizando o Ligo Design para tornar ali sentenças mais acessíveis e até instruções normativas, né? Então, você vai encontrar, até se você der o Google aí, você já vai encontrar várias instruções normativas do Conselho Nacional de Justiça com aplicação de Ligo Design. Legal. Quais são as tendências futuras do Ligo Design? E como eles podem, como ele pode evoluir nos próximos anos? O Ligo Design, ele agora, né, com a inteligência artificial, eu acredito que ele vai ter uma, primeiro, uma visibilidade maior e, segundo, uma evolução muito grande. Já tem até aplicativos com inteligência artificial para transformar documentos em Ligo Design, que vão auxiliar o operador do direito a fazer isso, né? Então, também, você hoje consegue tornar um texto mais acessível para o seu cliente, por exemplo, colocando o texto no chat de EPT. Então, assim, a tendência de você conseguir limpar aí os documentos jurídicos, né, com a tecnologia e tudo mais, então, é muito grande. E eu acredito que o Ligo Design vai crescer cada vez mais e vai acompanhar aí a inteligência artificial, eles vão andar juntos, né? Isso é muito bom, né? Isso facilita a vida de todo mundo. Doutora, como o Ligo Design pode auxiliar na adaptação das empresas à LGTB e às questões de proteção de dados? Então, é uma boa pergunta, viu? É o seguinte, a grande dificuldade das empresas em se adaptarem à LGTB, muitas vezes, é na falta de colaboração dos colaboradores, né? Porque, muitas vezes, eles mesmos não entendem as regras de LGTB e acabam infringindo essas regras. Então, o que a gente tem feito muito hoje é até regras de compliance também, mesma coisa. Tornar essas regras mais fáceis de serem compreendidas pelos funcionários. Então, o que a gente faz? A gente adapta essas regras, tanto as de compliance quanto as de LGTB, para tornar aquilo compreensível. Então, e assim, acessível, que as pessoas realmente gostem de ter contato com aquele documento. Então, até tem um caso que foi feito um jogo de tabuleiro para que os funcionários conseguissem compreender ali aquele... como ele deveria lidar com o jurídico da empresa. Então, os prazos, como ele se comunicaria com aquele jurídico. Então, existem formas de você colocar esses documentos de um jeito que o funcionário não só entenda, mas ele participe do processo. E aí, sim, você consegue implementar a LGTB e as regras de compliance e tudo mais. E a comunicação dentro da empresa muda totalmente. Legal. Já que você deu um exemplo aí, eu gostaria de explorar um pouco mais desses exemplos que você deve ter bastante. Quais são os exemplos mais interessantes de aplicação do legal design que você já viu na prática mesmo? Ah, nossa. Tem, assim, uns casos muito bons, né? Que bom. Então, vamos ver o caso para ouvir aí. É. Então, uma construtora grande que fez um contrato em legal design, que é um contrato de trabalho com colaboradores deles que tinham pouco ou nenhuma instrução. Então, esses colaboradores não conseguiam compreender o contrato de trabalho, os direitos deles ali. E os deveres. Então, eles fizeram um contrato de trabalho todo com figuras, totalmente acessível, com uma linguagem totalmente acessível para aqueles colaboradores. Inclusive, com um botão em que se o colaborador não soubesse ler, ele poderia clicar o botão e o contrato seria falado. Ali, obviamente, naquela linguagem mais acessível e tudo mais, e com figuras. Então, assim, muito legal esse case. assim, eu achei incrível. E eu sou uma pessoa que eu acho, assim, a gente tem muita desigualdade no Brasil. O passo que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de pessoas que não sabem ler também. Então, eu acho que a gente não pode sair voando e não enxergar as outras pessoas. Eu acho que a realidade, né? Então, assim, eu fiquei encantada. E um outro caso também que eu fiquei encantada com o contrato. Ficou muito bonito. Foi um contrato que foi feito entre uma empresa que estava comprando crédito de carbono de uma aldeia indígena. E esse contrato foi feito na língua indígena, com os símbolos que eles compreendiam. Então, foi feito um estudo dentro da tribo. Então, assim, eu achei isso incrível. Eles conseguiram fazer um contrato de 50 páginas em duas páginas. E ficou maravilhoso. O contrato foi assinado em dois dias ali pela tribo. E deu super certo. E eles foram super bem recebidos depois lá na tribo. Então, assim, para mim, é um caso de super sucesso do Legal Design. E é um orgulho ver que as pessoas estão utilizando essa ferramenta tão justana para realmente dar acessibilidade aos documentos jurídicos, né? E, às vezes, a gente fala acessibilidade, mas como assim acessibilidade? Gente, as pessoas não sabem ler, né? Muitas pessoas não conseguem compreender o texto. Mesmo sabendo ler, não conseguem compreender o texto. Então, é você descer um degrau, né? Quando você fica muito, às vezes, só na internet, você fica alienado. Às vezes, o advogado, ele está alienado. Ele não tem contato com a realidade. Então, abaixa a bola. Vamos ver as outras pessoas, né? É, meio interessante isso. Eu acho que tem que ter, como você mesmo disse, a acessibilidade tem que ser para todos, né? E tem que ser repensada. O que é... Eu tenho acessibilidade fácil, um monte de pessoas não sabem nem o que é aquilo. Existem algumas restrições ou não nessa implementação? Você comentou lá em cima, mas, assim, vamos dizer o seguinte, como que a parte jurídica, de um modo geral, tem... aceitado isso? Então, como que eles estão enxergando? Porque é uma mudança, queira ou não queira, é para melhor ou para pior. Tem quem acha que não é bom, tem quem acha que é ótimo. Como que é, de um modo geral, essa aceitação? É. Então, assim, aí a gente entra em dois pontos, né? O judicial e o extrajudicial. Então, quando a gente está falando em um processo judicial, obviamente, você tem formatos que você tem que respeitar. E você não pode colocar lá um monte de ícone, um monte de coisa. Você tem que tomar cuidado com essa aplicação. Então, são dois tipos de aplicação. Você vai ter a aplicação do Legal Design em documentos dentro de um processo, documentos do contencioso, né? E você tem a aplicação dentro do consultivo. Do contencioso, obviamente, é mais rígido, né? A gente tem que seguir, realmente, uma forma legal ali. Então, não dá para ficar colocando um monte de coisa colorida. Eu, por exemplo, eu não utilizo cores variadas. Às vezes, você pode fazer um pequeno destaque em uma cor, mas só. Mas, assim, aí você vai usar muito mais as técnicas de respiro, uma boa tipografia, uma linguagem mais concisa, mais clara, mais transparente. Então, você pode, sim, usar tabelas e linhas Então, tem que ser uma aplicação correta do Legal Design. Agora, quando eu falo, por exemplo, em um documento interno de uma empresa, para que aqueles funcionários consigam compreender melhor uma regra. Aí, eu posso brincar um pouco mais, eu posso fazer uma coisa mais colorida, dependendo do tipo de trabalho que aquelas pessoas fazem ali, dá para brincar um pouco mais com aquele documento. Então, vai variar muito do tipo de documento que a gente está falando, né? Mas não tem uma restrição, uma norma dizendo que existe uma restrição. É uma restrição do próprio bom senso. Claro que existem, sim, juízes que recusam petições que estão com exagero. Isso vai acontecer. Então, ali, não é só questão de bom senso, é questão de seguir normas. Mas, no restante, é ter bom senso e analisar o que você está usando, né, o legal design. É, tudo vai depender da aplicabilidade do documento, né? Seja ele área jurídica ou extrajudicial. Doutora, como o legal design pode ajudar na acessibilidade à justiça e na democratização do direito? Então, né, assim, justamente tudo isso que a gente está falando, que a celeridade processual, por exemplo, pode ajudar, né, no acesso à justiça, nessa questão de facilitar a compreensão dos documentos também. Tanto que foi lançado agora o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, Apoiado pelo Ministro Barroso, então, assim, isso já é uma tendência, não tem como voltar mais, isso é uma tendência mesmo, né, o próprio judiciário está buscando isso, para realmente limpar aí esse monte de palavras inúteis, né, para a gente tornar tudo mais simples, mais claro, mais transparente, mais objetivo, né, eficiente. menos burocrático, menos burocrático, né. Doutora, e quais são as habilidades essenciais que um profissional de direito precisa desenvolver para incorporar o Linguem Design em sua prática? Olha, eu acho que a principal habilidade é a empatia, é você entender o outro, entender quem é o usuário do documento que você está escrevendo para você escrever um documento que atinja aquela pessoa, que realmente aquela pessoa entenda. E aí, o restante, a parte de design, e a parte de treinar, não é tudo treino, tudo você vai treinar, você vai ter que treinar a parte do design, treinar, escrever de um jeito mais simples, colocar os parágrafos de uma forma mais estética também, porque tem uma preocupação com a estética também daquele documento, para tornar ele mais também agradável a leitura, né. Então, você é treino, muito treino. Você, eu, quando eu comecei, assim, eu fazia muito documento sem ser para ninguém, eu fazia para mim. Eu pegava um documento, simplesmente ia lá e transformava. Porque eu queria treinar, porque eu me apaixonei pelo legal design, eu queria treinar, então eu fazia muito isso. Eu acho que é isso, é treinar. Doutora, pela experiência, como que está essa... nível de profissionais, como a senhora que estudou e se aperfeiçoou no mercado? Já existem bastante, ainda é um... existe campo para mais pessoas, como a senhora disse, não adianta começar a fazer aleatoriamente. Há que se ter um estudo, um bom senso, e ver aquilo que vai ser, aonde vai ser aplicada. Então, a gente, assim, eu fiz um curso, né, que eu fiz um curso com a Gabriela Ibrahim, que é uma referência, né, em legal design no Brasil, o curso LDFD, né, o legal design e o futuro do direito. E, assim, eu acho que ainda, ali a gente tem uma comunidade muito grande de pessoas que são legal designers, né, que estão aplicando o legal design no direito e tem pessoas que atuam como legal designers, tem pessoas que atuam em outras áreas do direito e utilizam o legal design ali como apoio, né, mas tem campo ainda para muita gente, tem, ainda não é um muito, um campo muito explorado. E eu acredito, assim, que os profissionais, eles podem usar o legal design para agregar o trabalho deles, né, então você não precisa claro, se você quiser ser um legal designer, você pode ser, né, mas se você quiser usar o legal design para deixar o seu trabalho melhor, também tem campo para isso, aliás, sempre vai ter campo para isso, né, para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho, para a gente tornar, então foi isso que eu fiz, né, eu utilizo o legal design nos meus contratos, eu utilizo em toda a minha comunicação jurídica, em toda a minha comunicação com o cliente, até na minha proposta, né, nos meus e-mails, eu uso o legal design para tornar realmente toda a minha comunicação acessível e também para falar a mesma língua com tudo, né, a gente tem que ser, na verdade, a gente incorpora isso, tanto que hoje, muitas vezes, eu falo, não precisa nem me chamar de doutora, eu acho que essa empatia, essa acessibilidade, eu comecei a quebrar aí já desde dessa nomenclatura que eu acho que afasta o advogado do cliente, eu afasta o advogado das pessoas, parece que o advogado é um ser, né, e não é, né, nós somos pessoas como todo mundo e temos que nos colocar no lugar do outro para conseguir falar uma língua que o outro vai entender e tornar isso tudo mais fácil, né, mais simples. Bom, então eu já vou me valer dessa sua, dessa sua benevolência aí, não vou usar mais o doutor. Não preciso. Fanny, cá entre nós, podemos afirmar então que o Liga Design, ele contribui diretamente para a construção de uma relação mais transparente e empática, entre os advogados e os clientes. Tá entre nós, sim, é isso mesmo, assim, entendeu tudo, exatamente isso. E ele vai trazer aí uma compreensão, vai trazer uma proximidade e, assim, vai trazer um relacionamento melhor entre as partes, tanto as partes de um contrato quanto quando a gente está falando de um processo, falar a mesma língua ali. Perfeito. Agora, eu queria saber o seguinte, quais são as dicas que você daria para os advogados que desejam começar a implementar o Liga Design em suas atividades? A dica é estudar, é procurar, entender o que é, e, assim, começa, não precisa começar com muita coisa, não, começa mudando a sua linguagem, tentando fazer um detox ali no juridiquês, dando uma, uma, um toque mais humano, pode começar a utilizar mais respiros, uma letra melhor, às vezes usa uma letra muito pequenininha, tudo muito difícil de ler, então você pode usar já uma letra mais clara, maior, com separação entre os parágrafos, né, um distanciamento maior entre as linhas, isso já vai tornar o seu documento mais fácil, mais acessível, mais agradável de ler, é um começo, né, e aí vai estudando. mais limpo, aí você vai estudando e vai aplicando as outras técnicas. Bacana, nossa, excelente, doutora, muito obrigado. Olha, encerramos aqui, então, o nosso bate-papo com a doutora Fanny, que, de acordo com o seu Liga Design, a Fanny Nogueira, queremos expressar a nossa gratidão, viu, por sua participação e insights valiosos sobre o Liga Design. a sua experiência e paixão que a gente percebe ao falar pelo Liga Design, certamente inspiraram a nossa audiência e enriqueceram bastante aí o nosso programa. Muito obrigado, Fanny, e esperamos tê-la aqui em breve, novamente, tá? Eu que agradeço, viu? Olha, nesse momento do nosso programa, enquanto eu coloco os seus contatos aqui na nossa tela, eu sempre peço para os nossos entrevistados deixar uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos assistindo agora, então, a tela é toda sua, por favor. Ah, eu gostaria de agradecer, adorei, foi muito legal e realmente eu sou muito apaixonada pelo Liga Design e apaixonada pelos contratos também, e então, e eu faço principalmente contratos para prestadores de serviços, é um caso, alguém precise de um contrato, pode entrar em contato comigo, a gente tem toda essa abordagem que eu falei aqui, eu acredito que a gente tem muita troca, é uma participação muito legal da pessoa na elaboração do contrato, então, eu acho que o pessoal que gostou da entrevista vai gostar de fazer o contrato comigo também. Bacana. Bom, muito obrigado, conversei com a advogada, a doutora Fanny Nogueira, e é claro, a semana que vem nós teremos uma nova entrevista aqui no Car Entre Nós, agradecendo sempre a você que nos segue nas redes sociais, e também que você que nos manda os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a nossa entrevista, e se possível, divulgue-as nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Fanny, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, e também agradeço a todos que ficaram conosco até agora, e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho